Eu abri aqui a edição de hoje falando de um acidente grave que a gente teve ali entre Arasatuba e Birigui e eu comentei que a gente teve outros casos graves e o que chama bastante atenção é que a gente tem na condução desses veículos pessoas não habilitadas, exatamente. Voltando a falar de acidente, vemos dois casos que chamam a atenção. Coloca aqui pra mim o Carlos Daniel que está acompanhando essas duas situações que chamam de fato a nossa atenção, até porque em um desses casos, os dois são graves, né? Mas um, a gente tem ali várias pessoas dentro de um mesmo veículo e como eu comentei, Carlos, foi também em Birigui, né? Onde a gente teve aquela tragédia com morte e tal. Conta pra gente o que aconteceu. Essas pessoas não tinham carteira de habilitação mesmo? Não tinham não, viu Nelson? Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Justamente o que você disse, meu amigo, são dois acidentes, mas com causas, com circunstâncias bem parecidas, bem similares e até o mesmo tempo que aconteceram. E mesmo com tanta orientação, com tanta informação, a gente percebe que as pessoas continuam sendo irresponsáveis de dirigir sem habilitação. Nesse caso que você citou aí no estúdio, que aconteceu em Birigui, Birigui, perdão, o carro... Infelizmente, o nosso áudio travou. Com ela, estavam também. Infelizmente, a gente está tendo um corte aí no link, mas pra gente seguir falando desse... Deixa as imagens lá que eu vou continuar falando desse acidente aí, que é importante a gente frisar. Esse primeiro caso foi em Birigui, uma motorista sem habilitação, provocou aí esse tombamento, vamos dizer assim, a princípio um capotamento, né? Ela caiu ali numa área que é conhecida como Biriguisinho, uma jovem de 18 anos, sem habilitação, um grave acidente. O carro conduzido por ela caiu dentro da canaleta, que é o canal do Correio Biriguisinho, né? Todo mundo que é da cidade conhece lá. Seis pessoas estavam dentro desse carro e a gente tem alguns feridos graves também. Uma das vítimas sofreu traumatismo crâniano e segue internada em estado grave na Santa Casa de Aracatuba. Com uma suspeita muito preocupante, né? De fratura na coluna, a gente segue acompanhando, mas até o momento a assessoria não atualizou o estado dela, mas ela segue internada. O acidente também foi na madrugada do domingo, na João Cernac, próximo ao cruzamento com a rua Siqueira Campos. A condutora, gente, não tem habilitação. Perdeu o controle, capotou, caiu ali. Os ocupantes foram retirados a princípio, no início, por populares que passavam por lá, né? E aí o corpo de bombeiros foi acionado e foram até lá. Dois dos seis ocupantes, né? Quatro, aliás, quatro dos seis ocupantes são menores. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia civil. E é importante frisar que nesses casos que a gente tem a condução, embora há pouca idade, é um maior, tá bom? Será penalizado criminalmente pela polícia, pela polícia civil, e ela quer ouvir agora o responsável por entregar esse carro a uma pessoa não habilitada. E não foi o único caso na região. O motorista de 18 anos perdeu o controle do veículo e capotou, na madrugada deste domingo, na Avenida Mário Carvalho Silva, que é em Birá, bem pertinho aqui de Rio Preto. De acordo com as informações da Polícia Militar, o jovem, que não possui também carteira de habilitação, seguia ali em direção ao centro, quando perdeu o controle e acabou capotando. O motorista foi socorrido, foi levado para Santa Casa, mas devido às dores no peito, foi transferido para o hospital de base em Rio Preto, onde segue monitorado. A polícia disse o seguinte, que o jovem se recusou a realizar ali o bafômetro, que na verdade é o teste do etilômetro. O veículo estava com licenciamento vencido. Desde 2021, foi apreendido, encaminhado ao pátio, e a exemplo do caso anterior, essa pessoa não habilitada também vai responder criminalmente por condução sem habilitação.